Bota a música do Fábio Júnior pra mim. Me dá um banco, alguma coisa, senta com ele aqui. Senta aqui. Aí, ó. Você quer um banco? Vem cá. A matéria do anão agora. Vocês vão, vocês não vão acreditar. Olha, a gente que gosta... É pra mim o banco. Ah, pra você? Seguinte, olha que matéria legal que o meu anão foi fazer. Tem pessoas que são apaixonadas por animais. Como nós. Eu sou um cara apaixonado por bichos na minha casa. Eu já falei. O que eu tenho lá, vocês sabem disso. Aí ligaram pra cá. Aliás, meu povo, vocês podem ajudar nós a fazer televisão, né? Eu sempre gostei do povo perto de mim. Eu faço televisão pro povo. E aí ligaram pra cá e falaram assim, Marquinhos, tem um casal aqui em São Paulo. Como é o nome deles? Lucélia, dona Lucélia. A dona Lucélia e o marido dela pegaram um cachorro de rua. Isso, o Neguinho. O Neguinho. Olha só, me dá a imagem aí, por favor, minha diretora. Olha lá, cobre lá. Só nós, o povo não quer ver nós, não. E aí, a dona Lucélia... É Lucélia? Lucélia. Ela fez essa casa que vocês estão vendo... Não sei se fundo não, por favor, Fê. Ela fez essa casa que vocês estão vendo pro cachorro. Olha que carinho e que amor. O mundo tá precisando disso. Aí você fala, ah, mas tanta gente precisando de casa. Pera um pouquinho. Qualquer prática do amor, ser amor aos animais, amor ao morador de rua, a prática da caridade. Até televisão tem? Tem, olha lá. Então conta aí, conta pra mim aí, vai. Tem televisão, água mineral, ração top de primeira, janelinha pra eles tomarem o ar. No inverno eles deixam a casa toda aconchegante pra eles não passarem frio e vão lá pra dentro. E aí, detalhe, não vem outros cachorros, tá? Ah, é só pra eles. Eles só... Vem outro cachorro aí, eles expulsam. E aí o seguinte, vem cá. E aí o nosso anão repórter, a nossa mini central de jornalismo, foi fazer... A mini central de jornalismo. E você entrou na casa? Entrei. Eu quase cabi lá dentro. Quase cabi. Aí eu entrei, mas fui abaixando. Que legal. Bacana, bacana, bacana. Onde fica aqui em São Paulo? Fica lá em São Bernardo do Campo. Vamos ver a reportagem? Balançou! Boa tarde, galera do Balanço Geral. Boa tarde, meu amigo Geraldo. Você mandou eu aqui em São Bernardo do Campo. São Bernardo do Campo pra contar uma história muito linda e também muito engraçada. Sabe o que eu vim fazer aqui em São Bernardo do Campo? Você não sabe, Geraldo? Ou sabe? Será que sabe? Ou não sabe? Sabe? Ou sabe? Não sabe? Ou não sabe? Sabe? Ou não sabe? Eu vou enrolar mais um pouquinho. Não, mentira que eu não vou enrolar. Só que pode enrolar na televisão é você. Deixa eu contar um negócio pra você. Eu vim aqui em São Bernardo do Campo hoje contar a história de uns cachorros. É. De uns cachorros que moram, sabe aonde? Na mansão. Mansão. É. Mansão que eu vou mostrar pra você agora. Mas antes de eu mostrar a mansão dos cachorros, coloca a imagem do Neguinho aí. O cachorro. Neguinho. Neguinho antes era pobre. Agora Neguinho hoje tá no luxo. Mas nada melhor pra contar essa história. A dona Lucélia. O Neguinho é exatamente quase sete anos que a gente veio morar aqui. Ele era um cachorrinho de rua, magrinho, com sarna, tudo. As vizinhas davam comida, mas ele era meio doentinho. Aí a gente veio morar aqui, começamos a alimentar ele, cuidar direitinho. E ele foi crescendo forte. E assim ficou. E o Neguinho trouxe os outros amigos também? Trouxe. Sai pra passear, trouxe uma amiguinha. A amiguinha veio... Eita! É. Aí pariu, consegui doar os filhotinhos, ficou uma. Ficou uma. É. Tava meio doentinho, não consegui doar, depois ela ficou bem. Aí, só aí são três. Depois veio uma outra amiguinha, que é a Neguinha, peludinha. E os outros, veio o Mike, porque foi de abandono. Veio pequenininho também, tentei doar, não consegui. E ficou. E depois veio a Bela, que foi a última, a Caramelo. Olha só como era a casa do Neguinho antes. E hoje eu vim desse jeito, desse estilo, pra mostrar a mansão dos cachorros aqui, que a dona Lucélia está cuidando. É casa de anão ou é casa de cachorro, dona Lucélia? É de cachorro, mas também serve pra anão, né? Ó, tem até água mineral, olha aqui, ó. É casa de luxo mesmo. Estão comendo, assistindo televisão. Assistindo a Record, meu filho. Olha lá, olha lá. Olha aí, Geraldo. Tem luminária, tem tudo aqui. Eu sei que tem aquela frase que fala assim, ó. Que a mulher, sua mulher, sua mulher chega na sua casa, você chega na sua casa, sua mulher fala assim, ó, pra você. É... Se continuar reclamando, eu vou botar você pra dormir na casa dos cachorros. Se a minha mulher falasse pra mim, eu ia falar, tá bom, deixa que eu vou dormir aí. Quero ver se eu durmo. Parabéns pra dona Lucélia que fez essa casa pros cachorros, viu? Aperta aqui, ó. Os bichinhos eram todos maltratados antes, outros lugares, abandonados. Isso aí, o que que é? E agora eles estão aqui, na casa do cachorro, na janelinha, ó, agora. Nessa casa. Ah, tem até, ó, a areazinha lá, ó. A areazinha. Se você parar pra analisar, tem ar condicionado. Tem época... Tá muito estranho, gente, desse jeito. Levanta, levanta aí. Olha o ano passado aí, tá muito frio, imagina esse ano. Água mineral, ó lá, água mineral. Eu tô até perdido aqui, gente, são tantas saídas, janelas, duas portas, muita coisa aqui. O responsável pra essa engenharia foi o esposo da dona Lucélia, o Denivaldo. Olha! Desenhou. E no frio, como que é no frio? Aí nós fechamos as portinhas e põem cutina nas cordas pra não entrar frio. Pra não entrar o vento. E fica quentinho, eles dormem, mas vai lá, põe a mão no nariz dele, tá quentinho. E estão todos dormindo aqui? Todos dormindo, todos dormem aí. Chovendo, eles ficam aqui, água escorrendo... E eles vêm mais? Vêm mais cachorro ali? Não, só eles. Quando chegam os outros, eles não botam pra correr. Gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa matéria de Curiosidade de São Paulo. Obrigado, chef. Estamos indo pro estúdio aí. Já, já nós chegamos. E ficamos com essa imagem da mansão dos cachorros aqui em Sobernaldo do Campo. Quando eu vim aqui, fala que é na mansão dos cachorros. Balança! Eu gostei, achei ele curto. Poderia ter sido mais longo o VT, que o povo gosta de ver. Ficou bom. Mas você tava bem vestido, você fez um VT bom, você fez bonitinho. Bonitinho. E legal saber que tem pessoas assim, né, que cuidam dos animais. Aí você fala, mas Geraldo fez uma casa. Mais uma vez, por favor, Patrícia, enche lá. Olha só, eles desenharam essa casa. São Paulo, Brasil, que tá vendo agora, a casa foi desenhada e projetada pra esses animais. Isso aí. Pra esses animais. Uma janelinha, portinha. Isso é carinho. Tem gente que chuta animal, tem gente que mata, tem gente que joga no lixo. E ao contrário, tem gente como você que cuida, né? Que cuida. Se tiver algum empresário que quer doar ração pra dona Lucélio, é só pegar e entrar em contato com o Balanço Geral, aqui no nosso WhatsApp. Nós temos WhatsApp? Tem, nós temos WhatsApp. Muito bem. Eu, por exemplo, meus ganso, sabe o que eu fiz agora? Eu fiz caminha pros meus ganso. É verdade. Nós temos três colchãozinhos e vou mostrar pra vocês semana que vem. Eles deitam no colchão e ficam no colchão. Aí você fala, o que é isso? Frescura não, amor? Já tem fio já os ganso, já? Hã? Já tem fio já? Já. O ganso vai tchaca-tchaca, né, filho? Tchaca-tchaca. É. E agora pra levantar? Agora esse que não é tá chique. Abre aqui. É o sofá, abre aqui. Agora tem o sofá. Agora. E agora pra sair daqui? Tem que levantar. De boa. Tô de boa, eu emagreci. Pronto.